Teve início na última quinta-feira, dia 15, a 29ª edição do GEM, os Jogos Escolares de Mariana. Neste ano, mais de mil alunos de 24 escolas municipais, estaduais e particulares do município participam de competições em 10 modalidades diferentes, entre elas atletismo, handball, vôlei e basquete. A nossa equipe foi à Arena Mariana e acompanhou de perto a abertura dos Jogos. Veja na reportagem da Kelly Souza. Integrar escolas e alunos por meio do esporte. Essa é uma das grandes marcas dos Jogos Escolares de Mariana, onde estudantes de diferentes idades e de várias localidades se encontram para competir e para fazer novos amigos. Eu acho muito importante porque é um trabalho social e pela prática do esporte é sempre bom socializar. Como você pode ver, tem muitas escolas envolvidas e é muito bom. Eu acho muito importante porque tem muitos jovens que agora podiam estar fazendo qualquer outra coisa na rua e estar aqui jogando. É muito importante o esporte na vida do adolescente principalmente. É, e muitos também vieram para torcer para suas escolas e acompanhar de perto o desempenho dos colegas que estão disputando. Eu gosto de vir para torcer para minha escola, né? Para torcer para outras escolas também, para ver o jogo legal, divertido. A gente se diverte, né? Também sair com os amigos, a gente encontra os amigos da gente. Estou torcendo para o Dom Silveira porque é a escola que eu estou estudando agora e eu quero que ganhe, né? E toda essa torcida não é à toa não. O GEM servirá como uma fase de seleção para definir quais instituições irão participar dos Jogos Escolares de Minas Gerais. O próximo passo dos Jogos Escolares, depois vem os Jogos Escolares de Minas Gerais. Então já faz também uma seletiva para esses jogos. As escolas com maior classificação nas modalidades que vão disputar, elas já vão partir para essa outra etapa, né? Que é uma etapa já micro-estadual. Para o professor de Educação Física, Gilmar Mendes, além de incentivar o esporte e contribuir para a descoberta de novos talentos, o evento também ajuda no desempenho dos alunos dentro da sala de aula. Através do GEM, do esporte, você consegue levar o educando a dias melhores. Tanto na parte esportiva, porque a gente conhece valores, descobre valores, a gente indica para lugares mais especializados, quanto na própria escola. Porque a sintonia de sala de aula e educação física, ela é muito forte. Um está sempre ao lado do outro. Mas apesar dos benefícios do GEM, o professor também destaca algumas dificuldades enfrentadas pelos alunos durante o treinamento, como a falta de materiais esportivos que às vezes precisam ser doados. Tanto na parte quadra, que às vezes não tem disponível, a parte de uniforme, bolas, a gente faz o que pode. A gente se vira nos trinta. A gente busca uma bola ali, alguém dá uma outra ali, busca o nosso espaço, a gente confecciona o nosso material, a gente tenta dar o melhor para os nossos alunos. Mas mesmo com as dificuldades, de uma coisa não há dúvida. Estes jovens vieram com vontade de vencer. A expectativa é grande para valer a pena os esforços que nós fizemos no meio de semana, nos treinamentos. Então, eu estou fazendo o possível para minha escola ganhar em todas as modalidades. Sei que não é fácil, mas eu estou muito ansiosa e espero que venha um bom jogo. Os Jogos Escolares de Mariana vão até o próximo sábado, dia 24. E as competições estão sendo realizadas na Arena Mariana, no CRIA, na quadra da Vila Maquiné e também no CVDR, o Centro de Vivência Del Rey. A entrada é gratuita e toda a comunidade está convidada a prestigiar os estudantes. A programação completa dos Jogos você encontra na página da Prefeitura.